A receita que tá maiana, taquara pra riba daquele caso de sonegação em um bilhão identificado lá nessa operação em Itu e outras cidades, a receita previa pra dia 15, sexta-feira, já antecipou a entrega da declaração do imposto de renda, reportagem, prestação de serviço. O jornalismo da Record Paulista se antecipa pra falar a respeito do imposto de renda, algumas mudanças em curso, mas que ainda não estão valendo e evidentemente que isso tá trazendo muitas dúvidas. E pra tirar todas essas dúvidas, a gente veio falar com o Paulo, ele é contador, sabe tudo a respeito do imposto de renda e a gente começa falando a respeito da seguinte situação, Paulo. Há uma faixa, há uma renda anual, é melhor a gente utilizar esse termo, e aí muita confusão tá acontecendo nesse momento. Por quê? As mudanças em curso só valem pro ano que vem? Pra esse ano ainda não? Só a partir de 2025, né? Pra 2024 vale essa renda? Essa tabela ainda, vale essa renda anual acima de 28,559 e 70. Ou seja, vamos repetir, pra quem tem renda anual de 28,559 e 70, tem que declarar. É obrigado a declarar. E a partir daí, como é que fica? Então, aí, a partir daí, se a gente for utilizar o desconto simplificado, é 20% sobre valor bruto. E quando você faz com as deduções completas, aí você vai poder abater a dedução com instrução, com médicos, dentistas, ou instrução do filho e os dependentes também. Ou seja, nas deduções ainda, nós não temos grandes alterações ou há alguma em curso? Não, não. Tudo da mesma coisa. Continua as mesmas do ano anterior? Sem limite pra dedução de médicos, é bem tranquilo. Entendi. Rendimentos tributáveis e não tributáveis. O que muda, o que não muda pra essa declaração agora de 2024? Ah, o rendimento tributável é sempre aquela renda que você tem assalariado e tal, entendeu? Aí os isentos, tem algumas coisas que entram em isento e não tributado. Por exemplo, você vai ter poupança que não paga, mas você é obrigado a declarar a partir dos 40 mil anuais, se tiver. Também rendimento, se você tem bens imóveis acima de 30 mil, tem algumas peculiaridades que você vai ser obrigado também a declarar. Essa mudança de programa, que ainda não saiu, essa é a grande dúvida, porque a partir agora de 15 de março, aí as declarações já podem começar a ser feitas. Tem alguma novidade nisso ou ainda está em andamento, ainda deve acontecer e pode ser que confunda mais ou não? Como é que vocês que são do ramo estão vendo essa situação? Na verdade, não deve ter grandes alterações. Normalmente a receita não faz muitas mudanças. É algumas coisinhas, mas eu acredito que não vai ter problema nenhum. Ou seja, não vai ser uma grande novidade no momento em que esse programa estiver liberado? Bem tranquilo. Vamos falar a respeito do prazo. As declarações começam a ser feitas agora, a partir de 15 de março, e aí o contribuído precisa ficar dentro. É, aí o prazo é até 31 de maio, para ser declarado de 15 de março até 31 de maio. Aí a gente pede assim, quem tem uma restituição, é importante que faça rápido, porque o governo, desde o ano passado, ele liberou a restituição via PIX. Então, de repente, você tem um dinheirinho para receber, você coloca via PIX, na primeira oportunidade que você tiver, você já vai receber de volta. Então é legal, quanto antes você puder fazer, quanto antes você recebe. Ou seja, é um dinheirinho que cai, se fizer rapidamente, o dinheirinho vem. Com certeza. E aí dá para você aplicar da forma que você quiser. Do jeito que quiser. Tá aí, dicas importantes para você, portanto, contribuinte precisa ficar atento, porque afinal de contas, o imposto de renda começa, né, agora a partir de 15 de março, vai até 31 de maio, e você que é contribuinte, ó, tem que ficar atento. Se não, você vai ter que acertar as contas com o Leão.